O que é o Barão de Cotegipe? O que é o Barão de Cotegipe? Para esse que promete ser o grande evento desse ano em Barão de Cotegipe, na região do Alto Uruguai. São mais de 350 motocicletas que vão largar daqui a pouquinho na 15ª edição da Trilha do Barão. Por falar em largada, em motocicleta, quem está bem embarcado também é a equipe do AU. A equipe do AU está embarcada numa Nissan Frontier, uma caminhonete zero bala, lançamento 2023. Montamos, inclusive, a nossa plataforma de trabalho. Foi montada aqui na carroceria, na carroceria dessa caminhonete que nós estamos fazendo neste fim de semana um test drive. Gente, já passamos por alguns lugares maravilhosos nessa grande região com essa máquina que puxa nas quatro, de tudo que é jeito, né? E essa carroceria aqui servindo de plataforma para o nosso trabalho aqui na parte externa do ginásio de esportes de Barão de Cotegipe. A cidade está em festa, amanhã é feriado aqui também e nós vamos mostrar um pouquinho daquilo que vai ser a largada, a largada da 15ª trilha do Barão. Tem muita gente famosa aqui, muita gente famosa. Eu vou tentar conversar. Olha quem é que está chegando por aqui, o prefeito Vladimir Farina. Bom dia, prefeito. Bom dia. Tudo bem? Vai também largar de moto? Não, não. Já passamos a fase das motos, né? Tá certo, então. É. Que festa bonita, hein, prefeito? Com certeza, aqui os trilheiros são sempre uma entidade que sempre movimenta muito nos nossos aniversários do município, todos os anos fazem encontros aos trilheiros aqui, né? E sempre é o lugar que é onde dá o maior número de motos é Barão de Cotegipe, né? O nosso grupo aqui é um grupo que representa também muito eles e vão fazer a devolução também das visitas, então é por isso que dá uma festa sempre muito bonita. Tá certo, prefeito. Mais de 350 inscritos, me falaram ali que quase 400, agora há pouco. É um número muito considerável. Tem gente de Frederico Vestifale, de muito longe, que Santa Catarina tem bastante gente. Sim, sempre, todos os anos, né? Esse pessoal vem de vários, tem outros estados também, vem nos visitar aqui no encontro dos trilheiros, sempre fazendo um belo espetáculo aí. Prefeito, a festa promete. Hoje à noite tem a escolha da corte, né? Amanhã é feriado, amanhã é o dia do aniversário do município, né? Sim, amanhã vamos fazer, festejar o nosso aniversário do município, né? 58 anos, então vamos fazer uma festa, fazer um corte de um bolo e dizer que, né, esse município é o que é graças a toda a comunidade, né? Os administradores que passaram, a população que iniciou essa cidade, né? Então, hoje que não se encontram mais entre a gente, né? Mas com certeza estão lá, torcendo que o Barão de Cotugipe é sempre lá bem, né? Então, e é bom estar à frente desse município e ter uma população, uma população mordeira, trabalhadora do nosso lado, né? Isso que faz o nosso município cada dia melhor. Tá certo, tá tudo bem na cidade, tudo bem no município? Tudo, tudo bem, tudo bem tranquilo, graças a Deus, tudo sobre controle, né? Isso é muito importante também, né? Terminamos um ano começando outros projetos, todos eles feitos, que mais ou menos a gente tinha projetado por anos, e agora começando um novo ano, né? Novos projetos, melhorando cada dia e cuidando da nossa população, né? Cuidando de cada um e de cada um. Tá certo, então. Prefeito, à noite conversamos mais. Tá bom, muito obrigado por enquanto. E de noite conversamos mais lá no baile da Escolha das Soberanas. Tá certo, então. Muito obrigado, prefeito. Prefeito é o anfitrião aqui, de mais de 350, 400, mais de 350, 400 motociclistas. O Leandro, Leandro, bom dia, é Leandro Faioli? Facioli. Facioli, né? Facioli. Da organização deste evento, dessa 15ª edição da Trilha do Barão, é isso? É isso aí mesmo, estamos aí pra mais uma trilha, graças a Deus tudo certo, o tempo colaborou, deu uma garoa aí pra pagar o pó, que sempre nessa época do ano é bastante pó, né? Então a expectativa é muito boa e já tá se confirmando essa expectativa aí, tá tudo certo. Eu falei que são mais de 350 inscritos que vão largar, tão certo? Certo, certo. Já passou de 400, né? Já estamos em 420 pela nossa contagem. Vamos ter um número mais exato no final aí, mas a gente já tá querendo bater as 500 motos aí. Tem gente de Santa Catarina, você falou? Santa Catarina, com certeza, de vários lugares aí. Já a gente agora não sabe dizer os municípios bem certo, mas no final da contagem a gente já vai saber de quantos lugares veio gente aí. Tá certo, então. O café, o pessoal tá tomando café ainda. Tem um cafezinho bem caprichado, salgadinho, fruta, um suquinho, coisa muito boa. São 80 quilômetros, né? 80 quilômetros de trilha, passando por várias comunidades do município, inclusive a gente quer agradecer aos agricultores que deixaram nós passar pelas propriedades, sempre causando um transtorno, algum estraguinho, mas a gente pede desculpa, qualquer coisa e a gente sempre agradecendo ao povo com o Tejipense aí. E os cachorros, o pessoal prendeu? É, estão presos aí. Algum ovelha, algum boizinho vai fugir aí, mas é tudo certo. Depois vamos tentar resolver todos os problemas aí. Isso aqui não é pros fracos, né? Ah, é pros fortes. Temos um neutro caprichado, quem gosta de barranco, de subida é no neutro. Vai ser um lugar muito lindo, convidamos todo o povo com o Tejipense pra ir lá assistir, que vai ser um lugar muito bom. Vamos confortabilizar junto e fechar com chave de ouro esse evento ali no neutro. Como é que é o fim disso? Como é que termina? Diz que tem uma prova surpresa aí de tarde, é isso? Não, não, termina lá no neutro mesmo, com uma cervejinha bem gelada, um petisco pra todo mundo saborear lá e se divertir todo mundo junto, tá bom? Tá certo então, sucesso, parabéns aí. Obrigado, obrigado aí. Grupo, Grupo Vanti, né? A U Online, estamos mostrando, estamos mostrando a largada da 15ª edição da trilha do Barão Jornalista. Leandro, bom dia. Bom dia, Júlio, bom dia aos amigos que acompanham a U Online nesta manhã. Lembrando que hoje à noite acontece aqui em Barão de Contegipe, como você tinha comentado, né? Essa, a escolha das soberanas do município também com transmissão ao vivo aqui do AU Online. Olha, amanhã muito bonita aqui em São Valentim, a gente tá vendo imagens de drone feita pelo Acácio Mendes, da Sky Drone. Você que precisa de imagem de drone aí pra sua casa, pra sua empresa, pra sua cidade, contrata o pessoal da Sky Drone aí, que tá todos os links lá nas redes do AU. Com certeza, lindas imagens nesta manhã, né, Júlio? Verdade, Barão de Contegipe, que está completando aí 58 anos, né? Conversamos há pouco aí com o prefeito Vladimir Farina, ele que é o anfitrião. Vamos tentar conversar, vamos tentar conversar com o Seco. O Seco é um tradicional participante, participante aqui da trilha do Barão. E o Seco surpreendeu todo mundo hoje, porque ele chegou com esse caminhão aqui, ó. Olha o tamanho do caminhão, mas era preciso porque o que ele estava trazendo é um equipamento de peso. Bom dia, Seco. Bom dia, Júlio, tudo bem? E aí? Estamos aí pra inaugurar o caminhão aí na trilha do Barão. Mas o caminhão fica aqui, né? Fica aí, o caminhão fica aí, só a moto vai pra trilha. É pesada, né? É pesada, isso era um sonho que eu tinha, um projeto de quatro anos, conciliar a moto com o caminhão. Então, como a gente participa dos Enduro de regularidade, o meu sonho sempre era fazer um caminhão pra ir pras provas. Então, agora, se Deus quiser, em 2023, nós vamos aparecer nas provas de Enduro com o caminhão e com a moto. Agora, fala um pouquinho do caminhão, a moto tu já falou, Seco. É, o caminhão é um caminhão 1976, ele foi todo restaurado, projeto de quatro anos, né? A equipe de funcionários aí, algumas pessoas terceirizadas, desmanchamos ele e começamos ele do zero. E tá aí o resultado. Quantos anos na trilha do Barão? Barão desde 2012. 2012. Não é pros fracos, né? Não, aqui eu sou suspeito de falar, porque eu sou muito amigo do pessoal aqui da trilha. Mas é uma das melhores trilhas aí do sul do Brasil, é Barão Cotegipa. A organização, as trilhas, a estrutura aqui, o pessoal sempre faz o melhor deles. E essa trilha é sempre diferente, todo ano diferente, não? O pessoal altera os roteiros de um ano pro outro, né? Faz uma variada, porque a região aqui é muito rica em trilhas, né? Se você pegar a região de São Valentim, a região de Erechim, a região de Ederval Grande, aqui ainda tá na barranca do Rio Uruguai. Então, o que eu digo pra ti? Nós somos privilegiados por ter trilhas magníficas aqui na nossa região. Tanto que as melhores provas de Enduros aqui também são aqui na nossa região. Certo, então. Expectativa pra hoje? Ah, choveu de noite e agora esse sol vai tá... Muito bom pra andar não tendo poeira, já que todo trilheiro gosta de barro e de trilha. Termina a trilha com quantos quilos a mais, Seco? Não, a menos. O barro e perde um pouquinho de peso, mas hoje não, acho que não vai ter tanto barro, porque como tá calor, a terra absorve bastante a umidade. Boa sorte. Obrigado, Julião. O Seco. A gente conhece por Seco? Deixa eu perguntar. Seco. A gente chama Seco, Seco, Seco. Porque a gente se conhece há tanto tempo, né? Mas raramente a gente lembra do nome do Seco. Paulo César de Oliveira. Paulo César de Oliveira. É isso mesmo. Né, tá certo? O homem que tem uma empresa, inclusive, que recupera gabines. Isso aqui é fruto do trabalho da sua empresa lá, né? Isso, tudo feito na empresa. Queria falar, já que tu puxou o gancho aí, queria falar um pouco sobre uma modalidade que Erechim tem, representa. Erechim tem vários campeões brasileiros de enduro. O Altair Bojinho, o Michel Sequete, eu sou um campeão, o Ezequiel Federer. Mas é um esporte que não é visto, entendeu? Nós estamos num país em que ele não é muito bem valorizado. Então, esse ano, formamos a equipe novamente para participar do Campeonato Gaúcho. O Altair Bojinho puxando a equipe de novo. Vamos estar com 10 pilotos se representando Erechim e a região, hein? No Campeonato Gaúcho. E com certeza vai vir títulos de novo. Que bom, então. Que bom. Sucesso, obrigado. E aí, então? O Aul Online está mostrando essa festa da largada, que é tradicional, completa há 15 anos. A largada da 15ª trilha do Barão. Serão 80 quilômetros daqui para frente. Pelas imagens que o Acácio está mostrando com o drone, dá para você imaginar, entender o volume de motocicletas que tem. Há poucos instantes nós falávamos com a organização e eram 420 inscritos. Agora, certamente, isso já deve estar se aproximando de 450 motocicletas que vão daqui a pouquinho para essa trilha de 80 quilômetros e que termina só à tarde. O tempo contribuiu, choveu durante a madrugada, não foi uma chuva torrencial, mas certamente provocou lama em alguns lugares. E isso também contribui para a melhoria da trilha, para aumentar a adrenalina daqueles que vão participar, que vão para a pista, que vão para a trilha a partir de agora. Tem gente aqui de Frederico Westphalen, tem gente de Maravilha, Santa Catarina, de Arabutã, tem muita gente. Nós estamos aqui graças ao trabalho do pessoal da BCnet. O pessoal da BCnet estão por aqui, a equipe toda nos dando assistência, né? Como nós falamos anteriormente, a BCnet dando sempre aquele apoio para a gente aqui, mantendo a gente no ar com qualidade, com força total. É internet de velocidade. A gente vem dizendo isso já há algum tempo porque é a equipe que mantém a gente no ar com toda essa qualidade. É possível você averiguar o volume de motocicletas circulando por aqui. Alguns devem começar a se posicionar para a largada, outros vão largando daqui a pouco no decorrer desses próximos 15 minutos. A largada então para a trilha dos mais de 450 agora, mais de 450 inscritos na 15ª trilha do Barão. Hoje à noite, como disse o Leandro anteriormente, nós teremos a escolha da corte em um evento que acontece no Salão Paroquial, é o bairro do município, e teremos a escolha da corte. O Leandro está acompanhando melhor esse evento, essa organização toda, tem conversado inclusive com as candidatas que vão disputar esse título hoje à noite. Leandro, fala mais para nós da escolha da corte dos 58 anos de Barão de Cotegipe. Bom, Júlio, são cinco jovens aqui de Barão de Cotegipe que estão disputando essa vaga na corte municipal aqui da cidade, que já passaram por pelo menos duas etapas, entre elas um concurso aí de escrita e também uma prova de oratória. Nessa noite de hoje nós teremos a parte final do concurso, que é um desfile de passarela com uma avaliação feita por jurados que compõem uma equipe formada lá por uma empresa de Erechim. Esse evento acontece aí a partir das 20 horas, como você já destacou muito bem, no Salão Paroquial aqui de Barão de Cotegipe e a partir das 8 horas com transmissão do público para toda a região do Alto Uruguai, para todo o mundo, através do AU Online. E quem quiser acompanhar, pode acompanhando a gente aqui. Muito bem, Júlio, Mocelinho. Ok, tem ainda uma parte da turma tomando café. Nós vamos retomar daqui a pouco, mas queremos mostrar daqui a pouco mais de Barão de Cotegipe, mostrar a cidade com o drone, né? Tem bastante gente que já largou, né, Leandro? Você quer dar uma girada aí e conversar com o pessoal? É verdade, Júlio. Vamos dar uma girada aqui, vamos dar uma caminhada aqui, ver com o pessoal que está aqui da organização aqui para participar. Vamos falar ao vivo aqui com o amigo. Amigão, você vai participar da trilha? Eu vou, eu vou participar, sim. Como é o teu nome? Davi, Davi Giacomeu. Tem quantos anos, Davi? Quinze. Quinze? Já participou de outras trilhas como essa? Já, já participei, sim. Muito bem. Você é daqui de Barão mesmo? Sou, sou do grupo do Vira Avante, sou. Muito bem, grupo Vira Avante. Valeu, Davi, obrigado. O pessoal está participando aqui, ó. E a gente vai mostrando ao vivo no AU Online o pessoal que está ligado conosco nessa manhã. Mandar um abraço especial para os amigos da BCnet, BCnet aqui de Barão de Cotegipe. Isso aí, isso aí. Estamos aí prestigiando o evento aí. Estão ajudando a gente na internet aqui hoje, encaminhando a internet da nossa transmissão ao vivo aqui. BCnet fica onde aqui em Barão de Cotegipe? Aqui na avenida, na avenida Angelo Calefe aí. Ao lado do Bagnara Veículos. Tudo bem. Então você que precisa da internet fala com o pessoal aqui da BCnet. Vamos falar mais com alguns competidores. O pessoal está se preparando para a trilha? Mais um aqui. Bom dia, amigão. Estão ao vivo aqui no AU Online. Me diga o seguinte, você é daqui de Barão mesmo ou é da onde? Erechim. Erechim. Está participando dessa trilha pela primeira vez? Já participou? A segunda vez que a gente está participando. O que está achando aí da iniciativa? Ah não, aqui é bem bacana. O pessoal organiza legal. Fica... É uma trilha bem. Vale a pena vir conferir. Muito bem. Como é que é o teu nome? Diego. Diego. Obrigado, Diego. Boa prova. O pessoal vai participando aqui. A gente vai conversando com os competidores. Muitos estão tomando café nessa manhã. Muitos estão aí aguardando, Júlio, para ser a sua largada. Tem mais um competidor chegando aqui. Vamos conversar com esse aqui. Bom dia, amigão. Ao vivo aqui no AU. Como é que é o teu nome? Lúcio. Lúcio é da onde? Eu sou de Erechim. De Erechim. Vulgo Santiago. Olha só. O que está achando a trilha aqui hoje? Como é que está a expectativa? A trilha ainda não começou, mas a... A reunião e a expectativa aqui é legal, porque a trilha aqui em Barão do Cotegipe sempre promete. É muito boa. Já participou da trilha aqui ou ainda não? Já participei todos os anos. É. Esse ano é um percurso de 80 quilômetros, né? Com desafio no final. Vai para o desafio ou não? Vamos para o desafio também. Muito bem. Boa prova para vocês, viu? Valeu, obrigado. Olha, o pessoal segue participando aqui da trilha do Barão. A gente vai conversando com os competidores ao vivo para você que está acompanhando a gente aqui. Vamos falar com mais competidores que estão participando aqui. Vamos falar com esse amigão aqui, amigão ao vivo aqui no A.O. Tu é... Me diz o teu nome aqui. Luiz Gustavo. É da onde, Luiz? Erechim. Erechim? Isso. Já participou dessa prova? Várias vezes. E é uma das melhores do ano na região e no estado. Como é que está a expectativa aí? Trilhas muito técnicas, trilhas sempre, sempre muito bem preparadas e o pessoal de Barão é uma organização que é simplesmente impecável. Bom, no final tem o desafio. Vai para o desafio? Vamos tentar, né? Muito bem. Boa prova para vocês. Valeu, obrigado. Muito bem. Os competidores vão participando nesta manhã de hoje aqui em Barão de Cotegipe. É a 15ª trilha do Barão ao vivo para você aqui pelo A.O. Online nesta manhã de hoje. A gente vai vendo imagens do drone, muita gente se preparando, muita gente terminando de tomar o seu café da manhã e a gente vai conversando com os competidores que estão por aqui. Estão passando por aqui, estão se preparando. Eu já vou chegar em mais um competidor que está por aqui para a gente conversar com ele e saber de onde é que está vindo esse pessoal, Júlio, nesta manhã. Vou conversar com mais um competidor aqui. Bom dia. Como é que é o teu nome? Renato. Renato é da onde? Erechim. Erechim. Já participou dessa prova a primeira vez? Já vim há muito tempo atrás para o Barão. Faz uns 10 anos a primeira vez que eu vim para cá. Como é que está a expectativa, Renato? Vamos nos divertir, né? Com responsabilidade, cuidar nos estradão. Aquela trilha light para ninguém se machucar que amanhã é segunda-feira, né? Quanto tempo já andando de moto? 12 anos. E vai para o desafio na parte final ou não? Vamos ver como é que vai motar até lá, né? O corpo vai aguentar. Boa prova para vocês. Eu estou aí, Renato, participando com a gente ao vivo. O pessoal vai dando os últimos detalhes nesta manhã aqui para você que está nos acompanhando. A gente vê aqui um grande número de motos. Muitas dessas motos são aqui do Erechim, da região do Outro Lugais, mas muitas também são de outros pontos aqui da região. E aí o pessoal vai chegando por aqui, vai terminando de tomar o seu café da manhã, vai terminando de fazer aquela organização especial e o pessoal vai acompanhando momenta a momento. Fala, mestre! Encontro. Obrigado, viu? Antes eu falei uma informação aqui, o pessoal me deu uma informação. Eu falei que essa aqui era uma prova, mas não é uma prova. É um encontro de trilheiros, tá bom? Só corrigindo, então, aqui acontece um encontro de trilheiros. Não é uma prova, né? Mas é um encontro deles, um passeio que vai aí cerca de 80 quilômetros, 83 quilômetros, mais precisamente aqui em Erechim e na região do Alto Uruguai. As motos vão se posicionando, o pessoal vai fazendo aquele último ajuste por aqui. Muita gente chega acompanhado da família, muita gente chega tomando o seu chimarrão. Momento de descontração, celebrando aí o aniversário de 58 anos aqui de Barão de Cotegipe. A gente já vê os trilheiros já se posicionando na parte final aqui. E como o Júlio falou, nós teremos um bom número de participantes nessa prova de hoje. Olha! Muito bem, a gente segue vendo imagens aí aéreas do nosso drone aqui em Barão de Cotegipe. Mostrando essa manhã, Júlio Mocelin, de calor aqui, começou a esquentar agora. Verdade. Vamos ter um domingo aparentemente de tempo bom, embora a previsão de chuva, agora a previsão de chuva pode ter sido aquela que caiu durante a madrugada. Mas a previsão é de tempo bom para o domingo, calor, um dia espetacular para a 15ª trilha do Barão. Como nós falamos, participantes, inclusive de Santa Catarina, Arabutã, Maravilha, Concórdia, temos participantes de Chapecó, de Ceara, enfim. Barão de Cotegipe tem essa tradição que já chega ao 15º ano. Como disse o prefeito, aqui se recebe bem as pessoas, aqueles que participam desse evento, são sempre bem-vindos, sempre bem-recebidos. E eles acabam saindo daqui, levando uma boa imagem do povo de Barão de Cotegipe e da cidade. Nós vamos deixar você acompanhando as imagens aéreas da cidade que está completando amanhã 58 anos de emancipação político-administrativa. Barão de Cotegipe chega aos 58 anos com um progresso pujante, com sua economia cada vez mais forte e com um povo cada vez mais unido e um povo receptivo, um povo que ama sua terra. Aproveitamos o momento para transmitir a todos os moradores de Barão de Cotegipe os cumprimentos pela passagem de mais um aniversário. São 58 anos bem-vividos, mas de muito trabalho e de muita dedicação. Hoje à noite a gente volta, a partir das 20h30min, com o baile do município, nós vamos transmitir a escolha da corte da Festa do Município, edição 2023. Esta é a cidade de Barão de Cotegipe, bem próximo da cidade de Erechim, cidade essa que, como falamos anteriormente, está completando 58 anos. Vamos ver, vamos ver quem é que está aqui. O Bordinho. O filho dele, o filho dele andou uma época comigo, o teu filho andou uma época comigo. É, né? Bom dia. O Bordinho, né, teu filho? Bom dia. Bom dia, Bordinho. E aí, homem, vai para a trilha hoje de novo? Vamos, vamos. Aqui é o chão onde a gente treina o ano inteiro para ir para as competições. A trilha de Barão aqui é dos deuses, esses morros aí, esses lugares aí. Esse chão você conhece? Conheço, conheço. Conheço todo ele. Esse, as pedras, assim, tá chegando aquele velhinho roia lá de novo. As pedras já me conhecem. Ah, vem aquele velho roia. Quantos anos de moto? Quantos anos de trilha? De moto, 50 e... 67, 59 anos de moto. Bordinho, nossa câmera está lá. 58 anos de moto e 42 de trilha. 43, comecei em 1980 andando nas trilhas e 1989 nas competições. Então, 43 de off-road e 34 de competição. Quantos títulos? 70 títulos. Regionais, estaduais, nacionais. Nacional, qual foi o último? O último, ano passado, eu não fui em todas as provas, fiquei vice. Mas, é... Tenho sete títulos brasileiros. Quinze gaúchos, cinco catarinenses, seis sul-brasileiros. Trideca é 13, eu acho. Treze. Treze Copa Motocar, sete Copa Vale do Rio Uruguai e assim vai. Olha só, previsão para esse ano? É, assim ó. Quando ia chegar nos... Minha meta, uns dez anos atrás, era atingir 500 troféus. Cheguei fácil. Ah, vamos aos 700, 600, vou parar. Cheguei. Vamos aos 700, vou parar. Aí, quando cheguei nos 700, a minha meta era igualar a minha idade com meus títulos. Meus títulos com a minha idade. Aí, em 2020, na pandemia, eu poderia ter feito isso. Daí meu pai faleceu na véspera de uma prova e eu não fui. Daí, em 2021, eu tinha 66 anos e ganhei quatro títulos em 2021. Então, ficou sobrando um para 2022. Aí, em 2022, eu ganhei três títulos, estou com 67 anos e 70 títulos. Tenho três sobrando. E pretendo competir até os 70. Depois, vamos se aposentar. Quer mais? Quer mais? Se Deus quiser, até os 70 anos competindo. Depois, vamos fazer só essas brincadeiras aqui. Uma trilhazinha de final de semana. Ah, eu respiro off-road. Eu gosto de natureza, eu gosto de estar no meio dos amigos, no meio do mato. Assim, os visuais que a gente vê, que fica na mente, gravado, só de moto. Só de moto. As trilhas que a gente passa, só passa a pé, a cavalo ou de moto. Então, isso fica gravado na mente, os lugares. Esse ano, o ano passado, a gente foi no Enduro Dependência, no sul de Minas. Aquele sul de Minas lá, é com a mais linda do mundo, aquelas montanhas lá. É muito lindo aquilo. Então, aquilo, aquilo, eu tenho... É saúde. Para mim, eu acho que é saúde estar no meio do mato. Normalmente, esses aí que aceleram bastante, aceleram um pouco lá na trilha. Os que dão o show aqui, andam um pouco no meio do mato. É só barulho aqui. É só barulho aqui. A maioria. A maioria. Tá certo, então. Sucesso, parabéns. Obrigado. Sem moto, você... Não, eu não sei o que vai ser de mim na hora que eu não puder mais nada de moto. Não sei. Não sei. Capaz de me dar uma depressão. Mas vai demorar. Vai, vai. Vai ser Deus que quiser. Sucesso. Obrigado. Aí o Bordinho, pensa só que história, né? Que história desse homem. Todos os números possíveis. Ele não é o papai de todos aqui. É o vovô de todos, né? A U Online, falando de Barão de Cotegipe, 58 anos. Nós voltamos. Fique com a gente. A gente vai para a trilha. E nós vamos com essa aqui para a trilha, ó. Nós vamos com essa branquela aqui para a trilha, porque é ela que nos leva para os melhores caminhos. Um grande abraço. Voltamos daqui a pouco. Fique no Aú, vendo as imagens aéreas da cidade que está completando 58 anos. A U Online, a informação em tempo real. Fique no Aú, vendo as imagens aéreas da cidade que está completando 58 anos.